Oi, Fibas Zadá, tudo bom com vocês? Gente, se não tiver bom, vocês há de ficar, porque hoje... Hoje, meu amor, o tapete virou um oito por debaixo da minha perna. Hoje eu vim aqui testar uma receita, Fubá do céu, que ela não brinca, vocês vão ficar assim, ó. É uma receita de rolinho de pizza, Fubá. A mulher diz que, ó, fica uma maravilha, parece que tá louco, que gostou mesmo que eu vi na receita dela. Facinho de fazer, sabe aquele dia que você tá assim, que você tá pensando, você quer encher seu buço numa coisa fácil, uma coisa diferente, uma coisa que você não sabe que você quer. Se você tiver os ingredientes, é isso que você vai fazer, Fubá do céu. Porque tem hora que ela precisa de uma coisa diferente, chega, chega de arroz, feijão e ovo todo dia. Vamos fazer um rolinho de pizza aqui e fazer pular pra cima, diz que é gostoso. Tomara que seja mesmo, facinho de fazer é, vocês vão ver. Vá anotando a receita, Fubá. Vá anotando se der certo que você faz, se não der, você rabisca. Mas esse eu acho que vai dar certo sim, é impossível, Fubá, é impossível. Mas o que vai fazer, então se inscreva, Fubá. Vou ficar louco de feliz em se inscrever. Quem tiver assistindo sem estar inscrito, tá assistindo de clandestino. Você não merece sua vida dessa, gente? Você não nasceu pra isso? Você não foi criado pra isso? Se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai deixar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também, Fubá, pro YouTube tá avisando vocês quando tem vídeo novo. E vamos fazer esse rolinho de pizza agora, meu amor. Bom, primeiro de tudo, Fubá, a gente começa coçando a cabeça, né? Tira meia dúzia de pioi pra dar uma crocância, mentira. Pegar um tomate aqui, já tá lavado. Cadê um negócio pra me cortar? Eu vou usar meio tomate. Esse tomate que eu peguei na casa da mãe, um tomate verdolengo, eu gosto de fazer essa receita com tomate maduro. A mãe já prefere desse tipo. Não sei, parece que não tem o mesmo sabor, né? Vamos picar, Fubá? Bem picadinho, pique em quadradinho, miudinho, você tá colocando na sua receita. Bem pititico mesmo. Se bem que esse tomate verdoleno é mais fácil de cortar, né? Se fosse o tomate maduro, já tinha virado um desbençado tudo aqui. Mas pica, o importante é se picar. Não importa como você vai picar, de que jeito você vai picar, qual é a forma que você vai picar, mas pique. Pique como se fosse a língua da sua inimiga. Pique bem fininho, que é pra não recuperar, não falar mais. Bom, depois de picadinho, Fubá, nós vamos pegar também um pouco de orégano. Esse aqui é orégano, eu peguei lá da horta da mãe. Hoje eu fiz a mala lá, querido. A mãe é a patrocinadora oficial desse canal. Deixa eu lavar aqui, tava na horta e já viu, né? E nós vamos também deixar aqui no jeito a mussarela. Deixa aqui no jeito, Fubá. Então, isso aqui vamos deixar aqui. Nós já pega, calma aí. Agora nós vamos fazer a massa do rolinho. Numa tigelinha aqui, ó, você vai colocar um ovo. Um ovo de galinha, pode ser qualquer galinha. Pode ser a galinha que passou gritando, suspirando, gemendo, chorando. Na frente da sua casa, na hora que o caminhão do ovo tava passando. Porque ela gritava, me ajuda, não aguento mais botar. Tô com a croaca assada. Quem sai as galinha do caminhão de ovo, botar ovo até a hora que cai a rodela da croaca, né? Porque tava precisando do bar em nada. Ainda depois disso, ela é mandada de férias pra fábrica da Mini Chicken. Ela faz a mala, vai toda linda, fina e chique. A hora que chega lá, ela vê o que espera. Chegou na porta, ele fala assim, não vai precisar da mala, galinha. Passa você pra cá. É só berro da galinha. Daí você vai pegar um garfo, fubá. Você vai bater aqui pra tá estourando o babalú do ovo. E misturando a cara com a gema também, né? Ó, bem misturadinho, fubá. Tá vendo que delícia? Qualquer coisa que tiver na dúvida, dá pro seu marido experimentar com ele. Crenço do pai. Agora, fubá, a boiê falou que ia pra nós pegar uma coiê de polvilho. Pode ser doce ou pode ser azedo. Daqui de casa é azedo, mas não é porque tá vencido, não. Será que não é vencido? Pois não, bendito, vencido, tá aqui de novo? Produção, vocês não trocaram esse negócio aqui? Deus que me perdoe, agora é uma fazeção de as coisas vencidas? O que que significa isso? Fica só aí dando risada, criando bunda. Faça uma coisa aqui, vá lá comprar as coisas que prestam. Tô só no vencido aqui. Eu quero vencer minha mão na cara do seis. Sombração da meia-noite. Nossa, olha, meu Deus do céu, eu chego a ficar incrível com vocês. Vocês vão passar tudo por regal hoje. Cambada de cadela do deserto. Vamos, fubá, vai ter que usar esse. Não tem que fazer. Uma coiê de polvilho. Pode ser azedo ou doce. Ela só não recomenda que seja vencido. E vamos, fubá, também. Ai, coceiro no nariz, meu Deus. Vou colocar uma coiê de tapioca. Essa aqui vocês que mandaram pra mim. Uma coiê bem generosa. Pronto, fubá, não vai dizer nada. E mais uma pitadinha de sal, assim, só pra não dizer. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar duas que eu gosto das coisas, né? Salgada. E vamos misturar aqui, fubá. Eu gosto de comer aquelas pipocas. Chega a cozinhar um beijo. Diz que não presta, né? E se eu comer essa pipoca de doido, me dá uma mijação, fubá do céu. Eu deito com a bexiga baixa. A cada duas horas, tá eu levantando. Fazendo xixi com o zóio fechado pra não perder o sono. Que se sonhar que tá fazendo xixi, na hora que você vê, você passou café. Não tem jeito, né, fubá? Mexa bem... Ai, que bigarreira. Mexa bem até a mulher falar... Até a mulher falar, não. Porque a mulher falou que tem que sair tudo os bruminhos carocídicos. Então, mexa, fubá. Mexa mais que a Sheila Mello quando ela queria tomar o lugar da Carla Pérez no El-Tchan. Naquela época, o quadril dela chegou a ficar em carne viva. Então, mexa. Pronto. Depois que tá mexido, fubá... Acho que tá bem mexido aqui. Nós vamos pegar uma frigideira. O quê? Já tá meu fogãozinho aqui. Fogãozinho da Eliana. Vamos esquentar ele. Coloquei essa frigideirinha aqui que vocês mandaram aqui pra mim também. E vamos untar aqui, fubá, com... Como que fala? Com manteiga, com óleo, com qualquer coisa. E eu vou colocar óleo, porque a manteiga não tá barata, né? Dá uma espalhada aqui com o meu de fome. É importante que dê uma engraxada, porque senão depois não sai daqui o negócio. Vocês tão vendo? Tá dando pra ver, né? Ai, eu coloquei óleo demais, meu Deus. Vai surtar minha tripa. Se eu tossir, cair a tripa no chão. Não vou contar por onde vai cair essa tripa, querido, porque esse aqui é um canal de família. É sim. É o canal louco de família. Tá esquentando aqui. Ai, esse fogãozinho demora pra esquentar, creme. A gente olha lá no relógio da força e chega a zunir assim, ó, o reloginho. Mas aqui não esquenta logo. Mas tá esquentando já. Calma aí. Pronto, fubá. Agora parece que deu uma esquentada boa aqui. Mais quente com a piscina do satanás. Agora você vai pegar a massa e vamos colocar aqui, fubá. Pra ela ir fritando. Ai, parece que não tava tão quente. Tem que conformar agora. E vai espalhando aqui, ó. Espalhando, acabou. E falou que se tiver bem fininho, é melhor. Meu Deus, não tava tão quente ainda. É que nem fazer panqueca. Você já fez panqueca na sua casa? Eu já fiz. Olha o coelho difícil da certa. Tarde a massa da panqueca. Se você for no mercado, tava vendendo massa de panqueca pronta. Eu falei, pronto. É pra mim. Fica uma certa fazer aqui. Parece que uma coiseia. E deixa aqui até fritar, fubá. Eu sabia que eu tava bem quente. Quando eu era criança, eu pegava as minhas amigas. Nós fazia panqueca. Do jeito que deram pra fazer, nós fazia. Nós brincavamos que nós era rico. Nós fazia aquele monte de panqueca com carne moída. Olhava um pouco, fazia até biquinho. Você aceita um pouco de panqueca? A outra falava assim. Lógico que eu aceito, minha querida. Por gentileza. E daí, se chegasse outro amigo, nós brincavamos que aquilo que chegou era amigo pobre. E falava assim. Senta ali no canto. Se sobrar, nós damos pra você. Era desse jeito. Brincavamos que era rico e rico daqueles ricos bravos ainda. Ai, que pecado, né? Acho que é isso que Deus não deixa de ser rico. Vai que fica desse tipo mesmo? Não pode, né? Olha lá. Depois que você vê que coiseou de um lado, você vira pra coisear do outro. Ai, meu Deus. Vem pra cá. Olha lá. Vai tá puro óleo, fubá do céu. Enquanto agora tá coisando do outro lado, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o tomate. Põe aqui, ó. Metade do tomate. Bem certinho. Põe só no meio aqui, ó. Olha lá. Vamos colocar também o orégano. Deixa eu tirar aqui as raminhas. Na casa dos seis, vocês podem usar aquele orégano seco, triste, esturricado, que vem aqui no pacotinho, que eu tenho aqui em casa também. Mas se você tiver assim, fresquinho, eu acho que é melhor. Tá fritando por debaixo ali. Pronto. Já coloquei orégano, fubá. Orégano, é? Orégano. A mãe fala oréga. E agora, fubá, você vai pegar uma tilanga de mussarela. Ela falou que era pra picar mussarela, na verdade. Mas vai derreter aqui mesmo, né? Acho que não tem problema. E você cobre o tomate assim como se fosse uma caminha. Ah lá. Desse de pinho, fubá. Nessa Arthur do campeonato, eu acho que já deve ter fritado essa parte. Então, nós vamos enrolar assim, fubá. Lá, ó. Enrola. Cadê o garfo pra ajudar? Enrola aqui. Pega esse, ó. Essa parte. Enrola por aqui. Olha lá. Desse tipo. E vai meio que apertaninho aqui pra ele acabar de fritar. Lá também, ó. Vai coisianinho. O dela ficou bem moraninho. O nosso tá quase. Espera aí. Será que é gostoso esse negócio mesmo? Eu tô com as nombrias desconfiadas olhando fazendo assim. Será? Chega a fazer até cara de drama, né? Tá quase, fubá. Ai, meu Deus. Tô curioso. E eu acho que tá pronto, fubá. Espera aí. Cadê um prato, Jesus? Olha que jeito que é um prato que não tem nessa vida. Tá aqui, ó. Deixa eu puxar pra cá o fogão que tá pelando quente. Vou pegar nosso rolinho de pizza. Pôr aqui no prato. E vamos cortar no meio aqui, fubá. Pra poder tá... Como que fala? Experimentando direto no recheio, né? Olha que bonito. O dela ficou mais enroladinho, o meu. Mas tá valendo, fubá. Agora é a hora de experimentar. Ai, meu Deus. Pegar um aqui. Hum, cheiroso tá, fubá. Pelo negócio cheiroso. Ai, tá pingando. Pera aí. Vamos experimentar. Vai ser agora, querida. Ai, tá caindo em tomate. Gente, pare de olhar. Pera aí. Vamos experimentar aqui. Hum, que gostoso. E não é que tem sabor de pizza mesmo? Mas sabe, aquelas coisas de pizza, sabe? Hum, eu acho que o tomate deve tá mais maduro. Mas, gente, é uma delícia deliciosa. Hum, isso daqui, com copão de quisuco, daquele que pinta a língua tripa e o bucho, vai que vai, gente do céu. Hum, isso aqui não é um rolinho de pizza, querido. Isso aqui é um delírio. Ai, louco de gostoso. Bem facinho de fazer, vocês viram? Hum, louco de bom. Como esse restinho aqui pra arrematar, fubá, que não presta deixar pra trás, né? Gente, faça na casa dos seis, faça, tire foto, me poste lá no Instagram e me marque que eu vou dar coraçãozinho. Nossa, é facinho de fazer, gostoso, simples, rápido, prático. Eu tenho certeza que os seis que são mudadeiras de receita, vão colocar outras coisas de recheio, vão colocar outras coisas, né? Eu conheço a laia dos seis. Mas faça, fubá. Faça que você vai gostar. É uma maneira diferente de alimentar aquela lombriga peluda que nós temos na barriga, né? Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada, boba. Olha como quem não quer nada. Traga a sua vizinha e fala, nossa, ele tá ensinando a fazer um negócio ali, ó. Que até com as coisas vencidas, é gostoso. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir, assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Que não é porque você não tem criatividade que eu não trouxe um negócio bom pra você fazer aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.